Fala pessoal, tudo jóia? Tamo de volta aqui no Podcast Sul pra gente ainda falar de clássico Grenal 435 e já tem data marcada. Mas antes de eu contar pra vocês quando é e os desdobramentos que isso pode ter, vocês já sabem, né? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aqui pra mais gente conhecer o Podcast Sul e se inscrever também aqui no canal e a gente bater a nossa meta, que é chegar aos 10 mil inscritos aqui no canal. Clássico Grenal 435 já tem data definida, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou uma nota oficial dizendo que o clássico Grenal será disputado no dia 9 de março de 2022, às 19h, no estádio Beira Rio. A princípio, o Internacional gostaria que esse clássico Grenal fosse disputado no final de semana antes da rodada de número 10, ou seja, o Inter tinha o interesse de que o clássico Grenal fosse disputado ou no dia 5 ou no dia 6 de março e que a rodada de número 10 fosse transferida para o dia 9, na quarta-feira, justamente na data que agora vai ser disputado o clássico Grenal. O Grêmio gostaria de disputar este clássico Grenal no dia 9, já tinha deixado isso claro para o pessoal da Federação que, para o Grêmio, o interesse era de que o clássico Grenal 435 fosse disputado no dia 9. O Internacional queria que esta partida fosse disputada antes da rodada de número 10, em função de acreditar que possa acontecer desequilíbrio técnico na competição. O Internacional tem uma lista de jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos e o clássico Grenal sendo disputado no dia 9, posterior à rodada, a décima rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter acaba correndo o risco de ter jogadores suspensos para a partida do dia 9. Caso algum jogador desses que estão pendurados, acabem tomando um cartão amarelo na partida contra o Aymoré, aí ficariam de fora do clássico Grenal 435. A respeito do que pensa a diretoria do Internacional, esse é o ponto que se coloca, e aí a respeito do que pensa a diretoria do Grêmio, e aí a gente acabou entrevistando o diretor Sérgio Vasques na Rádio Grenal, e ele ponderou que cada um que cuide dos seus afazeres, dos seus pormenores, o Grêmio vai estar pronto para jogar o clássico Grenal no dia 9. A Federação Gaúcha de Futebol comunica que, em reunião com os dirigentes dos clubes, com os presidentes, o presidente Romildo Bolzão Júnior e o presidente Alessandro Barcelos, e também com a detentora dos direitos de transmissão, no caso, a RBS-TV, ficou definido de que a data é o dia 9 de março. A gente fazendo uma leitura aqui do que ocorre e do que temos nas mãos, em função de saber que o clássico Grenal da fase classificatória não teria transmissão de TV aberta em nenhuma hipótese, ou seja, não há possibilidade de transmissão na TV aberta do clássico Grenal 435, por ele ser na fase classificatória. Em a rodada de número 10, sendo transferida para o dia 9, o clássico Grenal teria que ser jogado no sábado, no dia 5, é aí, não poderia ser transmitido pela TV aberta. Então, a detentora dos direitos de transmissão acabaria perdendo um jogo de TV aberta, que é o jogo do sábado, dia 5, entre Novo Hamburgo e Grêmio, porque nas quartas-feiras à noite não está tendo transmissão dos jogos pela TV aberta. Então, provavelmente, a gente não tem uma posição oficial, mas a leitura que se faz acima do que a nota da Federação Gaúcha coloca é essa de que a detentora dos direitos de transmissão acabou definindo por clássico Grenal no dia 9, 7 horas da noite, transmissão do Premier no estádio Beirar. Primeira vez que tu chega aqui no canal? Ou então já sabe, né? Te inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta aqui nesse vídeo o que tu achou, compartilha esse material para mais gente conhecer o Podcast Sul e nos ajude a crescer cada vez mais com o canal aqui no YouTube. Combinado? A gente se vê numa próxima. Grande abraço! A gente se vê numa próxima.